O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta segunda-feira para limitar regulações às pequenas empresas. A ordem para as agências governamentais é, para cada nova regulação imposta, outras duas serão eliminadas. Haverá regulação e controle, mas será um controle normalizado, onde as pessoas poderão abrir empresas e expandir seus negócios muito facilmente. Nosso país sempre foi assim. A ordem de Trump de fechar temporariamente a fronteira a refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos segue gerando controvérsia. Em meio à polêmica, o republicano anunciou que na noite de terça-feira vai divulgar o nome do juiz que escolheu para completar a Suprema Corte de Justiça. É uma pessoa que é incrivelmente respeitada e acredito que vocês vão ficar muito impressionados com essa pessoa. Então será amanhã às oito horas na Casa Branca. O novo magistrado vai substituir Antonin Scalia, que morreu e deixou aberta sua vaga em uma corte dividida entre quatro conservadores e quatro liberais. Obrigado. 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 Obrigado.